Dinheiro no bolso para um fim de ano mais tranquilo e uma entrada com o pé direito em 2018. Esta é a aposta do governo com a divulgação do calendário de saques do PIS-PASEP. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto depois de reunião coordenada pelo presidente Michel Temer. A totalidade desses recursos será disponibilizada ainda ao longo deste ano de 2017 e, a nosso ver, contribuirá de maneira importante e significativa para a continuidade desse processo de retomada da economia, porque isso é dinheiro que vai entrar, assim como no caso do FGTS, vai entrar para o consumo, vai entrar para as famílias reduzirem o seu endividamento e, portanto, isso ajuda a melhorar os índices de inadimplência na economia, ajuda a facilitar o acesso ao crédito. Tem o direito pessoas que trabalhavam com carteira assinada até outubro de 1988. A partir de 19 de outubro, pessoas com 70 anos ou mais poderão sacar os valores. Aposentados e aposentadas terão direito ao saque a partir de 17 de novembro. E mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos podem sacar a partir de 14 de dezembro. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal e, para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores. A Caixa Econômica Federal disponibiliza um aplicativo para iOS e Android para quem quiser saber se tem direito ao saque. Basta informar o número do NIS, que é o número do PIS, e clicar em acessar para conseguir todas as informações. Cada beneficiário tem direito a apenas uma conta vinculada ao PIS ou ao PASEP. E o valor médio que ficará disponível para o saque é de R$ 1.200. A expectativa do governo é alcançar com a medida cerca de 8 milhões de pessoas e injetar na economia brasileira, até o fim deste ano, quase R$ 16 bilhões. O trabalhador tinha que ir ao banco pedir o crédito. A medida provisória dá autoridade aos bancos para fazer já o crédito. Então, isso é muito importante. Então, libera-se automaticamente. Quem for correntista do Banco do Brasil e que tenha direito a receber o PASEP, nós faremos pela primeira vez na história crédito direto em conta corrente. Como as contas inativas do FGTS, o governo estima que os saques do PIS-PASEP devem aquecer a economia. O saque do PIS-PASEP é positivo para os beneficiados, mas é também mais um estímulo para a retomada do crescimento e do emprego. Se somarmos a essas medidas as contas inativas do fundo de garantia, nós vamos chegar a quase R$ 60 bilhões que foram injetados na economia neste período. Não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo, que se aumentou também o otimismo nas vendas da mais variada espécie. Portanto, o nosso governo está ajudando a movimentar a economia. Reitero que serão mais clientes dos submercados e das lojas e comprando mais.